E agora a economia aqui no Jornal da Manhã, pra isso a gente recebe nos estúdios Samy Dana. Bem-vindo, Samy. Você fala pra gente sobre investimentos no mês passado, em abril. Tem dados aí? Muito bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Vamos dar uma olhada no raio-x de abril e também no acumulado do ano das principais categorias de investimentos. Então temos aqui já o primeiro mapa, o primeiro gráfico no ar. Bom, em abril, pior de todos foi o Bitcoin. Pra quem comprou a criptomoeda, uma perda em reais de 11,63%. O Ibovespa, a bolsa, também decepcionou em abril. A gente viu cair, cair, cair. Fechou abril com um prejuízo de 10,10%. O IMA é uma média dos títulos públicos. Ele é feito pela Ambima, é um índice que é uma média desses títulos públicos. Então quem tá lá no Tesouro Direto, em várias modalidades, teve uma rentabilidade de 0,54%, praticamente a mesma da poupança. Poupança é 0,5% mais TR, por isso que deu 0,56%. Agora o CDI, que é o primo e irmão da Selic, e normalmente quando você investe num banco, você atrela o CDI, se você ganhou 100% de CDI, você ficou com 0,83% em abril. Isso tudo, isso tudo perde do IPCA, ou seja, todos esses renderam, né, esses últimos três, só que ficaram abaixo da inflação. Inflação de 1,73%, a gente tá trabalhando com a prévia do IPCA, já que a inflação fechada ainda não saiu, né, aquela prévia do IPCA 15. E o dólar foi o único que se destacou, quem apostou contra o real ganhou 3,79%, isso em abril. Mas quando a gente fala de investimento, a gente sempre olha um prazo mais longo, né, porque a gente sabe que no curto prazo você pode ter muitas oscilações. Então vem o segundo mapa com o acumulado do ano até agora. Então vamos dar uma olhada, Bitcoin, pior de todos desses instrumentos, uma queda em reais de praticamente 30%, o dólar caiu 10% frente ao real, vale dizer que quem apostou a favor do real e contra o dólar ganhou. Você sabe que o real é a moeda que mais se valorizou contra o dólar no acumulado do ano, seguido pelo rublo. Só que o rublo tem uma maquiagem lá, porque o que o Putin tá fazendo? O Putin, ele tá vendendo o gás, só que ele só aceita rublos. Então ele obriga a rublos e segura a bolsa lá. Então é meio maquiado, então o real é a melhor moeda no acumulado. Por isso quem apostou no dólar se deu muito mal. O Ibovespa, alta de 1,63% no ano, a poupança 2,23%, os títulos públicos 3,13%, CDI 3,32% e aí a inflação ganhando de todos 4,31%. Minha sugestão, diversifique sempre, vale a pena aproveitar o momento da renda fixa. Hoje a gente tem a reunião do cupom aqui, reunião do equivalente do cupom nos Estados Unidos. A taxa de juros brasileira deve subir 1 ponto percentual, a americana 0,5 ponto percentual. Então deixar uns 40% em renda fixa e renda variável vale sim, mas olhando o longo prazo. Então essa seria a minha dica, a minha visão dos investimentos, Adriana. Perfeito.